De todos os livros de educação financeira que você pode ler, de mudança de mindset, assim, todos, 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 você vai pegar várias dicas, mas tem uma coisinha, uma chave que você tem que virar, que se você entender, aí sim, a coisa vai começar a acontecer, e é sobre isso que eu vou falar com você nesse episódio. Antes de mais nada, já quero falar para você se inscrever, você que ainda não é inscrito, também deixar o seu like, clicar no botão aqui de curtir, e vamos para o episódio, vamos aí para o conteúdo, porque eu falei sobre a principal chavinha que você tem que virar, e ela está relacionada ao quê? Primeiro, todas as pessoas, todas, todas, eu, você, qualquer um aí, tem dois lados quando o assunto é dinheiro, e quais são esses dois lados? Primeiro, o lado consumidor, e segundo, o lado produtor. No fim das contas, tem que inverter a ordem, primeiro o produtor e depois o consumidor, mas essa é a confusão que acontece na cabeça de muitas pessoas. Por quê? Você vê uma pessoa que tem aí um carrão, tem uma boa casa, tem um baita de um padrão de vida, a pessoa viaja pra caramba, e aí você tende a pensar que essa pessoa, ela tem sucesso, e você está analisando só esse lado da moeda. Mas, e o outro lado? Por que que essa pessoa tem essa condição? Por que que ela tem um escarro? Por que que ela tem essa casa? Por que que ela tem condições de viajar? Tudo que ela tem. Por que, na maioria dos casos, o lado produtor dessa pessoa é muito bem desenvolvido. É uma pessoa que está produzindo, está agregando valor pra sociedade, está agregando valor pra quem paga, o lado consumidor dela, né, pra ela se manter. As pessoas que tem esse lado consumidor muito desenvolvido, esse lado consumidor, que realmente, você olha e fala, pô, é uma pessoa que, pelo menos o lado consumidor aí, ela demonstra seu sucesso. Quer dizer que o lado produtor dela também, provavelmente, tem muito sucesso. E é isso que você tem que enxergar, tá? Isso é um ponto fundamental pra quem quer virar essa chave, é enxergar que o seu lado produtor tem que ser absolutamente produtivo, né, tem que ser um lado produtor próspero, desenvolvente ao longo do tempo, tá? E aí, tem uns probleminhas que o lado consumidor traz, que eu separei aqui pra poder debater contigo, né, pra poder abrir aqui e a gente falar a respeito. Quais são os grandes problemas ou as grandes armadilhas do lado consumidor? Eu separei cinco tópicos aqui que são os principais. Primeiro, o consumo passivo. Pra quem tem o lado consumidor muito aflorado e esquece o lado produtor, ela não se preocupa com isso, é aquela pessoa que vai ser mais dada a um consumo passivo. Ela vai ali acompanhando a onda, o deixa a vida me levar, o que aparece na frente ela consome. É aquela pessoa que às vezes você conhece, pô, devia sobrar dinheiro, devia ter um dinheirinho guardado aqui. Mas não tenho, por quê? Porque sempre aparece um gasto, aparece alguma coisa, então eu vou gastando, eu vou consumindo o meu dinheiro, vou consumindo aquilo que eu produzi, assim, de qualquer jeito. Eu sou consumidor passivo, eu sou totalmente influente às coisas que me oferecem, às coisas que vão aparecendo na minha frente. Esse é um dos grandes problemas, né, o primeiro, é o primeiro dos cinco aí que eu destaquei e é um dos grandes problemas do lado consumidor muito aflorado. O segundo grande problema é a dependência. E a independência, que eu digo, é do quê? O consumidor, ele tá sempre esperando alguma coisa acontecer. Ou é uma promoção que não aconteceu, ou abrir vaga numa empresa que ainda não abriu, ou depender até do Estado, por exemplo. Ou ter uma dependência, talvez de, ah, de fulano de tal, falar com o chefe pra ir, eu poder ter um destaque e acontecer. Você sempre tem a dependência, ou até mesmo dependência de paz, ajuda externa, como eu já falei em outro vídeo aqui também, em outro episódio do canal. Então, o consumidor, ele tá muito preocupado com a dependência. O que vai acontecer pra me beneficiar? Ele tá muito suscetível a isso. Esse é o segundo grande problema que o lado consumidor, ele causa pra quem é mais aflorado desse lado ao invés do produtor. O terceiro grande problema é o entretenimento superficial. Isso daqui tá totalmente no lado oposto de quem tem um lado produtivo, um lado produtor um pouco mais envolvido. Por quê? Enquanto quem busca mais o consumo, quem é muito consumidor, tá mais preocupado em assistir a nova série do momento, em ver quando o filme que saiu do cinema vai lançar ali na plataforma de streaming, ou ir lá pro cinema mesmo, pro entretenimento superficial, quem tem um lado produtor mais afiado, pessoa que tá mais preocupada em produzir do que consumir, vou produzir e depois que eu tiver esse lado aqui já bem desenvolvido, aí eu consumo e consumo com mais qualidade. Essa pessoa que tá mais preocupada com o lado produtor, é uma pessoa que tá desenvolvendo habilidades, enquanto você, enquanto o consumidor, tá preocupado em escolher o entretenimento. O produtor tá lá preocupado em desenvolver suas habilidades, em aprender mais, em crescer intelectualmente, e tecnicamente, dependendo da sua profissão, dependendo da sua produção, ele tá com essa preocupação maior. E a quarta grande, tem a quarta e a quinta, mas a quarta grande dificuldade, ou grande problema que o lado consumidor traz, são as reclamações. Você já deve ter visto muita gente, perfis de pessoas que você conhece, que tem aquele cara que chega com a solução e tem aquele cara que chega com o problema. E fala, ó, quebrada a cadeira ali, hein? Beleza, o que você vai fazer a respeito? O lado consumidor, ele só fala, ó, tá quebrado. Pronto, ele apresenta o problema, ele reclama, fala, pô, não dá pra sentar direito a cadeira aqui, não tá confortável, caramba, ó, você tá machucando minhas costas. O lado produtor, ele vai ser mais preocupado com as soluções, também é totalmente oposto. É o cara que vai olhar e fala, tá, o que que tá quebrado da cadeira? Dá pra eu consertar? Deixa eu arrumar aqui. Em alguns casos, até vai fazer uma gambiarra, mas vai resolver o problema. O lado produtor, ele busca mais isso. Vai resolver, ou se não dá mesmo pra trocar, pra resolver esse problema, então, pô, vamos comprar outra cadeira? O que que eu tenho que fazer, que eu tenho que produzir pra poder trocar essa cadeira aqui? Com quem que eu tenho que conversar? Ele vai atrás da solução, enquanto que o consumidor tá muito e mais preocupado com o problema, com as reclamações. E a quinta grande dificuldade, ou quinto grande problema que o lado consumidor traz é o endividamento. Por quê? Que se essa pessoa, ela já é uma consumidora passiva, já é uma dependente, tá preocupada com o problema e não com a solução, já tá muito focada no entretenimento superficial, ela vai fazer o quê? Ela vai se endividar. É o que muitos fazem, né? Fala, pô, eu não produzo o suficiente, não sou um grande produtor, mas eu quero muito consumir. Então, eu vou antecipar aquele plano que eu tinha, aquele sonho que eu tinha, por exemplo, do carro, da casa, ou até daquele celular que não cabe no meu orçamento hoje, mas eu quero muito consumir. Por quê? Eu sou consumidor passivo, eu tenho esse problema, então eu quero consumir. Eu vou assumir uma dívida, eu vou parcelar, eu vou financiar, aceito pagar juros, não tem problema, mas me dá o que eu quero. Esse é o lado consumidor. Me dá o que eu quero, eu te pago juros, porque você está me antecipando esse sonho, mas pelo menos eu sanei essa minha necessidade agora. Só que aí vai passar pouquíssimo tempo, essa pessoa vai estar com outra necessidade. E aí o consumidor vai atacar de novo e aí fica naquele ciclo vicioso e nunca é resolvido do endividamento. Então a pessoa vai se afundando em parcelas, dívidas e por aí vai, tudo para sanar aquele consumo. Esse é o consumidor e esses são os problemas que estão inerentes a esse perfil. Do lado produtor, quando a gente olha para o outro lado, o lado oposto dessa moeda, no lado produtor a gente tem um foco mais na criação, em contrapartida ao consumo passivo do consumidor, o lado produtor está preocupado um pouco mais com o foco na criação. Então ele vai criar valor, vai se preocupar em gerar algo que agregue valor para a sociedade, que ele possa vender, que ele não venda só as horas, mas venda a criação dele, como desenvolver novas fontes de renda, como ir crescendo ao longo do tempo. Tem também o segundo ponto que é o empoderamento. Enquanto o consumidor é um dependente, o produtor não. O produtor é controlador do seu próprio destino, a gente pode dizer. Controlador do seu próprio destino financeiro principalmente. Porque ele toma as rédeas da situação e fala, pô, o que tem que fazer? Eu vou lá e vou resolver, ponto, acabou. Se eu quero estar lá, eu quero estar em tal nível daqui a tanto tempo, então o que eu tenho que fazer para chegar lá? Eu não vou depender de ninguém para isso. Eu vou lá e vou conquistar. Terceiro ponto é o desenvolvimento das habilidades. Então ele vai aprender enquanto você está aí assistindo série no seu streaming favorito. Quarto ponto são as soluções em contrapartida às reclamações de quem é mais consumidor. E por último, a independência financeira. Enquanto um vai mais para o endividamento, o lado produtor está mais voltado a atingir a independência financeira. A atingir não só mais cedo, mas atingir com muito mais qualidade. Esses são os cinco pontos do lado produtor. E aí eu trago uma reflexão para você. Muita gente não se preocupa tanto com o lado produtor, acaba esquecendo na hora de produzir, na hora de colocar a mão na massa, você ir arrumar o trabalho e focar mais nisso para se desenvolver, para ter uma renda maior, para continuar crescendo profissionalmente e aí depois, lá no futuro, poder ter um lado consumidor com mais qualidade. Porque todo mundo tem os dois lados, igual eu falei no começo desse episódio aqui. Todo mundo vai ter os dois lados. Só que qual deles você vai dar mais atenção em que momento da sua vida? Então as pessoas produtoras que focam um pouco mais nisso, desenvolvem isso mais ao longo do tempo enquanto tem energia, lá na frente elas podem aproveitar de um consumo, um lado consumidor com um pouco mais de qualidade. E aí eu trago a reflexão para você. Quando você encontra alguém, seja em qualquer lugar, está aí andando na rua, foi almoçar em um lugar, foi em um evento da empresa e parou para conversar com qualquer pessoa, primeira coisa, ou pelo menos uma das primeiras perguntas que você faz, depois de perguntar o nome, você vai perguntar para a pessoa, o que você faz? Me corrija se eu estiver errado, manda aqui nos comentários. Mas é uma das primeiras perguntas que a gente faz quando a gente conhece alguém. E o que a pessoa do outro lado responde? Ou você mesmo, o que você responde quando alguém te faz essa pergunta? Você fala alguma coisa do seu lado consumidor? Fala, o que você faz? Ah, eu geralmente costumo viajar, eu geralmente costumo trocar de carro a cada três anos, eu compro para minha casa, faço compras a cada 15 dias. Você não fala isso, você não vai falar do seu lado consumidor. Você vai responder sempre algo voltado ao seu lado produtor, porque você entende a importância disso. Todo mundo entende a importância do lado produtor. Então você vai falar, eu sou advogado, sou nutricionista, eu sou psicólogo, eu sou engenheiro, eu estou vendedor. Independente do que você responder, independente do que você trabalhar ou do que você produzir, você vai falar sempre algo relacionado ao seu lado produtor. Então ele é importante, você sabe disso. Mas, por que a maioria das pessoas, na hora de lidar com dinheiro ou pensar nesse crescimento, acaba esquecendo esse lado produtor? Uma reflexão que eu quero trazer para você. Pensa nisso, manda aqui a resposta nos comentários, por que as pessoas acabam esquecendo isso no momento e sabem que é importante, lembram bastante do lado produtor em outro momento. E além disso, tem um pontinho, para o lado produtor, você não precisa ser um grande produtor de alguma coisa. Para ser um grande produtor, você precisa desenvolver uma empresa, crescer. Defendo isso, se é empreendedor, vai lá, arrebenta, cresce. Mas você não tem essa necessidade de ser um grande produtor. Como é que eu vou desenvolver hoje uma empresa, por exemplo, de bebidas e ser um grande produtor de bebidas se já tem empresas gigantescas no mercado? Será que eu vou conseguir o meu espaço? Você não precisa. Vou abrir um banco agora, do zero. Não tenho nem dinheiro para fazer isso, mas vou abrir um banco. Será que eu vou conseguir ser um grande produtor, desenvolver um baita de um banco que vai competir cabeça a cabeça com os maiores do Brasil? Você não precisa fazer isso. Você que quer desenvolver esse lado produtor também, você pode, ao invés de criar esses negócios de ser ou grande produtor, você tem a possibilidade, através do mercado financeiro, investir em grandes produtores. Então, com o dinheiro que você ganha, você tem o seu salário, tem suas comissões, tem a sua renda mensal, com o dinheiro que você tem, a renda que você tem, você pode separar uma parte dela e colocar o seu patrimônio em grandes produtores. Parte do seu patrimônio em grandes produtores. E aí você pode ir para vários setores, setor bancário, de energia, tecnologia, de petróleo, de alimentos, de minério de ferro, por exemplo. Então, tem vários setores que você pode alocar o seu patrimônio em grandes produtores. E ter uma participação disso através do mercado financeiro. A gente tem essa facilidade aqui. Preciso ser um grande produtor? Você tem a mentalidade de um grande produtor? Com certeza. Para aí você ter muito sucesso. Agora, você não precisa exatamente ser o grande produtor de algum setor. Você pode simplesmente pegar parte do seu patrimônio, parte do seu dinheiro, sua renda mensal, e investir em grandes produtores do setor. Combinado? Então, espero ter passado com clareza essa visão, a diferença entre consumidor e produtor. Se você nunca tinha visto isso, o que você achou? Manda aqui para a gente. Se você já tinha visto e tem algum insight para passar, manda aqui nos comentários também. Não esquece de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito. Deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para aquele pessoal que você conhece, você sabe que estão só consumindo. E estão produzindo só o mínimo necessário ali para o dia a dia, para as pessoas acordarem e entenderem que elas têm que produzir muito mais, têm que desenvolver muito mais o lado produtor do que o consumidor. Porque senão a conta não fecha. Se você consumir mais o que você produz, a conta não vai fechar. Então, tenta produzir o máximo que você puder e consumir, que todo mundo tem que consumir, mas dentro dos limites da sua produção, são sempre vários, um ou vários degraus abaixo. Combinado? Bom, te espero aqui no nosso próximo Money Play. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, arroba Money Play, na internet do podcast, e o meu pessoal, arroba o Fabrício Duarte. Até o próximo Money Play. Tchau.